Na Jornada Mundial da Juventude, em Lisboa, a Igreja da Graça acolheu uma missa para jovens peregrinos da Ucrânia. As cenas da vida cotidiana de uma cidade em paz são uma lembrança distante para eles, desde a invasão das tropas russas em fevereiro de 2022. É muito estranho para nós ver que há música em todos os lugares. Cafés e restaurantes estão abertos. E à noite, eles abrem todas as coisas e você pode ir para onde quiser. A grande maioria do grupo era de mulheres, já que a lei proíbe os homens de deixarem o território para prestarem serviço militar a partir da maioridade. É muito triste e sentimos algum tipo de missão, algum tipo de... Assim, temos que estar aqui presentes em nome deles. Então temos que nos animar, temos que absorver todo o apoio e depois voltar para a Ucrânia e dizer isso, dar isso a eles. O evento proporcionou um breve respiro para os ucranianos. O itinerário estava cheio de encontros festivos, culturais e espirituais, com milhares de peregrinos de todo o mundo que inundaram as ruas da capital portuguesa. Cerca de 15 membros do grupo pastoral dos jovens greco-católicos ucranianos, que representa cerca de 8% da população do país, se reuniram em particular com o Papa durante o evento. Ele ouviu a história de nossos jovens, a história de suas famílias, a história do massacre que a Rússia realizou em nosso país. O Papa Francisco havia mencionado uma iniciativa comum entre jovens ucranianos e os poucos russos presentes em Lisboa, que parece não ter ido adiante. Por enquanto, essas comunidades não se encontraram em Lisboa.